Giro de Enquete já conta pra gente quem vai deixar o programa essa semana. Veja em vermelho ela saindo em todas as plataformas. Simeone sai nos sites com 12,25%. Depois o Black fica em segundo com 30,46%. E a Kali 57,29%. Total de 50.557 votos nessa roça. Na Rede X a gente tem 8,66% pra Simeone. 24,56% pra Black. E a Kali com uma aprovação altíssima de 66,78%. Total de 81.868 votos. Quando a gente vai pro Tutubes, mais uma rede com rejeição alta. A maior aí é pra Simeone com 6,81%. Seguido de 26,92% pro Black. E 66,26% pra Kali. Total de, na média ponderada, 65% pra Kali. 26% pro Black. E 7% pra Simeone. Nós já temos incríveis 418.986 votos nessa enquete. No Notícias da TV, mais girando aqui pra você. Aliás, vai se inscrevendo. Vai seguindo o perfil aí. Você que tá assistindo pelas redes sociais. Pra receber os próximos giros de enquete. Kali aparece na liderança também com 64,90% dos votos. Seguido de Black com 27,55% e Camila Simeone com 7,55%. Portanto, veja mais uma enquete aí apontando a saída da Simeone com uma rejeição bem alta. Porque ela tá com pouco voto ali pra poder ficar. Certo? Bom, vamos ver mais uma enquete. Agora enquete do UOL, tá? Apontando pra gente 50,8% pra Kali ficar. 29,33% pro Black. E 17,59% pra Simeone. Já deu uma melhorada aí a situação da Simeone. Total de 13.388 votos no momento que a gente tá aqui fazendo esse giro, tá bom? Pra você que gosta de enquetes, compartilha esse vídeo. Siga o perfil e me siga em todas as plataformas. Porque eu vou estar atualizando essa enquete ao longo dessa quinta-feira pra você. Tá legal? Muito bem.